Bom galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o seu like, porque é muito importante mesmo pra ser e continuar, beleza? Então se você quer que ela continue, deixa o seu like, e se vocês, ó, só, ó, vamos fazer um acordo aqui, ó Hoje vai ter um episódio especial de Boruto, só que se esse vídeo aqui, ó, pegar, ó, dois mil likes, hein? Uma hora, em uma hora de vídeo, eu solto o Boruto ainda hoje, o episódio especial Mas a gente tem que pegar os dois mil likes em uma hora Será que vocês conseguem fazer isso? De pegar os dois mil likes em uma hora? Se vocês conseguirem, vamos ter Boruto logo em seguida, galerinha Então, manda pro seu amigo, pra sua amiga, pra todo mundo, pra gente bater essa meta E hoje sai o episódio especial de Boruto, beleza? Então manda pro seu amigo, pra sua amiga, pra todo mundo, pra gente conseguir, beleza? Então é isso aí, agora fique com o vídeo que tá muito legal, galerinha, muito legal mesmo Ai, ai, já fiz a missão que foi me dada Consegui pegar esse pergaminho, esse pergaminho meio dourado Consegui, consegui, agora é só me entregar isso pro meu pai, né? Ai, ai, foi até engraçado Eu fui lá na Vila de Areia e o pessoal falou Você é o Saruto? Por que você tá tão pequenininho? O cara não entendeu nada Ai, ai, mas acontece, né? Bom, ai, ai Quanto tempo que eu não venho aqui na vila, né? Faz uns dois, três dias que eu saí nessa missão Ai, ai, deve tá tudo bem, deve tá tudo organizado Deve tá tudo como eu deixei aqui a vila, né? Ai, ai, porque quando eu voltar, eu vou pegar aquele carajambo E vou voltar a ser o que eu era antes Ai, ai, vai tá tudo organizadinho Tudo uma beleza Tudo como sempre foi Ai, ai, meu Deus Olha isso Ai, meu Deus do céu Quem que lutou aqui? Parece que foi duas pessoas poderosas Porque olha essa destruição Olha isso Meu Deus do céu Olha essa destruição Ai, meu Deus Um monte de água Ai, meu Deus Viu Ai, quem que lutou aqui? Olha esse buraco Eu não sei porquê Mas eu não sei Eu não sei porquê Mas eu acho que o meu pai e o meu avô estão envolvidos nisso Eu não sei porquê Mas eu acho que eles estão envolvidos nisso Ai, meu Deus Olha a lava Olha isso Um monte de elementos Terra Água Fogo Ai, meu Deus do céu E até pegou na parede da vila Ai, meu Deus do céu Esses dois, viu Olha isso Até nos ulti arrastar Meu Deus do céu Meu Deus Tem muita coisa dentro da vila Realmente teve uma luta aqui então Ai, meu Deus Eu não posso sair Um dia da vila Que acontece isso Eu tô pensando seriamente em voltar A assumir o poço de Hokage Mesmo eu sendo uma criança Porque, meu Assim não dá Assim não dá Eu acho que eu sendo criança Tenho mais responsabilidade Que o meu pai e o meu avô juntos Vem, garoto Hã? Garoto Hã? Quem que tá falhando? Garoto Aqui Peraí Tem alguém ali? Olá Hã? Quem? Hã? Essa roupa Essa roupa Sim Sou eu Ramura? O que que O que que você tá fazendo aqui? Eu sou uma parte do meu tchacara, garoto Eu vou logo, logo sumir Mas eu precisava conversar com você Hã? Hã? Tudo bem O que que você quer? Bom Está vindo muitas pessoas pra esse mundo, garoto Muitas pessoas? Como assim? Bom Você sabe um tal de Toneli? Sei Ei O que que tem ele? Bom Ele deve estar chegando Aqui nesse mundo Em breve Só que tá vindo mais outras pessoas Ele foi meio que Capturado por essas pessoas do meu clã E cuidado Essas pessoas são muito poderosas São Otsutsukis de grandes níveis E eles vão querer fazer muitas coisas aqui nesse mundo Então eu preciso contar com a sua ajuda, garoto Você, seu pai e seu avô vão ter que ajudar a vila e esse mundo Ai meu Deus Então você quer dizer que outros Otsutsukis estão vindo pro mundo? Ai meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu E agora, e agora, e agora, e agora Garoto Que olho é esse dentro de você? Ah, esse olho É... Como que eu posso te contar, Amora? Eu meio que consegui o olho universal O que? Você? Você não era adulto também? É, mas aconteceu algumas coisas comigo e tudo mais Mas eu consegui esse olho universal Que ele é bem poderoso Entendi, mas Tem uma pequena coisa O que é? Bom Talvez esse olho universal Ele talvez não funcione Nos outros Otsutsukis Eles estão muito fortes Muito fortes mesmo E meu chakra Está acabando Então eu queria falar pra você Usar mais o seu Hine Sharingan dourado Ele sim vai ser forte contra os Otsutsukis Ah, tá bom E agora, garoto Me ataque Hã? Como assim te atacar? Vai, me ataque O meu chakra está acabando Eu não posso te atacar Me ataque agora Ah, mas a Mura A Mura Eu não posso te atacar Vai Logo Tá bom Me desculpa, Mura Mas Tá Tudo bem Eu vou Viver nesse cajado Digamos Eu vou ter um pouco do meu chakra Aqui nesse cajado Use ele Com sabedoria Me ataque Desculpa, Mura Desculpa O cajado dele O cajado dele O cajado dele Agora então Se ele falou pra mim Usar mais o meu Hine Sharingan dourado Então quer dizer Se eu usar isso Junto com o meu Hine Sharingan dourado Eu posso fazer muitas coisas Calma aí Esse cajado Me parece um pouco Aquele cajado do meu pai Será? Deixa eu ver uma Ah Meu Deus Meu Deus Meu Deus Calma Barreiro Tem habilidades Tem habilidades Esse cajado Meu Deus Calma, 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 calma Deixa eu ver Deixa eu ver Meu Deus Ele tem muitas habilidades Meu Deus do céu E por que que o Ramura Confiaria a mim Esse poder Por que pra mim? Será que Eu fui um Foi escolhido Alguma coisa do tipo Porque Esse cajado parece-se muito forte E ele é bem diferente Desse cajado aqui do Ramura Alguma coisa tem Alguma coisa pra ele me Confiar em mim Esse poder tem Alguma coisa E olha essa vila como tá Eu tenho que consertar tudo depois Tudo mesmo Ai meu Deus do céu Cadê o meu avô? Olha O que que você tá fazendo aqui ainda? Bom Eu tive uma conversa com meu pai Eu tô esperando ele Ah Tá Mas tu sabe que ele Deve tá por aí, né? Eu sei Ele tava lutando com seu pai Ah O que? É Eles estavam lutando agora há pouco Ah Então quer dizer que O que quer dizer então que Aquelas Aquelas marcas de luta É do meu avô E do meu pai? Exatamente Ai meu Deus do céu Peraí Como você sabe disso? Ah Eu fui lá ver quem tava lutando E você não separou os dois? Eu não Meu pai tá meio diferente Eu não sei o que aconteceu com ele Como assim? O meu avô tá diferente Bom Você vai ver Mas peraí Esse no seu olho É o Rinexaringam dourado? É Por quê? Isso aí também É um cajado novo Você sabe O que você pode fazer Com esse Rinexaringam dourado Esse cajado Juntos, né? Ah Eu sei que eu posso Ficar mais forte O que você quer dizer com isso? Bom Há muito tempo atrás O Ramura usava isso E se você combinar Esse Seu olho Junto com esse cajado Você vai ter um poder Mas um poder Fora do normal Então eu aconselho a você Treinar Esse cajado Junto com o seu Rinexaringam dourado Aí sim você vai ter O poder absoluto O poder que quase Ninguém tem Sério? Isso? Como você sabe disso? Bom Eu estudei, né? Eu sei bastante coisa Ah Então quer dizer que Esse cajado Tá Eu já volto Quer dizer então Que esse cajado Junto com o meu Rinexaringam dourado Eu vou ficar mais forte? Foi por isso então Que o Ramura me escolheu Tá Deixa eu ver algumas coisas Então que esse negócio Pode fazer Ai meu Deus Caramba Caramba Eita Que que é isso? É tipo um Um elemento madeira? Eita É tipo um elemento madeira É isso? Meu Deus Deixa eu ver Que que isso faz? Eita Que que é isso? Ai meu Deus Isso é forte Isso é forte Isso é forte Ó Isso solta um super Olha isso Super É uma habilidade Eu nunca vi esses juts Na minha vida Meu Deus O seu Então quer dizer Que se eu combinar O trovão O elemento do raio Meu Deus Quanta coisa Que tem de diferente aqui Quanta coisa De diferente Que tem aqui Olha isso Ai isso é forte Isso é forte Meu Deus do céu Então quer dizer Que se eu treinar Eu posso Ficar muito mais forte Então a partir de agora Eu vou começar A usar o meu Rinajaringã dourado Desse cajado Que ele me deu Vamos ver então O que que eu posso Fazer com isso O que que será O que que será Que que será que eu posso Fazer com Peraí O que você quer Saruto Nada Nada Eu só tô treinando Você Ai meu Deus do céu Quanta coisa Quanta coisa Nesse cajado É impressão minha Ou isso moveu O tio do lame Ai meu Deus Deixa eu treinar Vai Mas primeiramente Eu tinha que achar O meu pai E meu avô Será que eles estão Lutando ainda E por que que eu tô sentindo Tem um fraco A aparência do meu pai Ai meu Deus O que que tá acontecendo O que que tá acontecendo Piano